Eu não gosto dos caras, mas dos herederos Eu não gosto dos caras, mas dos herederos Seu espírito de fé, que faz a paz e as avelas Se você não se importar, ela não é posição Eu não gosto dos caras, mas dos herederos 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 Não, não, não Vai ser o fim da minha vida Vai ser o fim da minha vida Amém.